EXTREME CONDITION REMAKER Eu vou falar aqui com o Mercante agora, porque eu quero estar vendendo para ele a minha Broking, porque eu já tenho a Killer 7, e no momento a Killer está mais forte em Firepower e Reload Speed do que a Broking. E como eu já falei para vocês há uns vídeos atrás, já vou aproveitar aqui inclusive e tunar o Firepower da Killer, e vou tunar a Striker também. Bem, como eu estava dizendo, como eu falei para vocês em alguns vídeos atrás, não vale a pena a Broking por enquanto, porque ela não é tão forte como fica tunada no exclusivo, fica com 50.0 de Firepower. Só que até chegar lá, eu vou ter juntado uma boa grana, e daí eu compro ela de novo e tuno para estar enfrentando os inimigos finais, o boss final no caso, com a Broking. Vai ter uma partezinha lá que eu vou pegar dinheiro infinito, então eu posso estar fazendo isso. Enfim, bora prosseguir agora? Essa parte aqui que a gente já passou no vídeo passado, porém eu não fui muito à frente, só eliminei aqui os inimigos, matei todos, peguei todos os itens também do caminho, para deixar bem limpo aqui. E agora eu podendo uma boa só passar por esse caminho. Inclusive aqui tinha uma par de Regenerator, né cara, muito Regenerator mesmo, para a gente estar enfrentando, e eu matei todos. Fiquei praticamente sem balas, né, mas dei conta deles aí. Agora eu vou estar equipando o meu rifle, porque tem mais Regenerators aqui nessa parte, né. Só deixa antes eu colocar aqui a Magno para cima, a Killer, né. Já ia falar Broking, é o costume, cara. E vamos lá, já tem um Pai do Fogo aqui, ó. Atirar nas plagas dele, né. Já foi uma. Duas. Três. Quatro. Agora ele fica mais fraco, tem a plaga lá das costas ainda, para a gente destruir, né. Mas eu vou estar utilizando aqui a Striker. Porque além desse Regenerator aqui, tem outros dois. Né. Ele tem que estar matando também, e junto com ele está vindo um monte de ganados. Olha só, nasceu uma plaga no filho da puta aqui. Vai ser uma porra, né, para estar matando esses caras aqui na Shotgun. Regenerators. Iron Maidens, né, para falar a verdade. Nunca é fácil. Mesmo a Shotgun estando tunada. Espero que... Aí já morreu um, morreu outro também. Ia falar, né. Espero que morram logo, porque eu estou ficando sem munições. Deu tempo aqui de recarregar. E vamos agora só focar nos ganados. Está vindo correndo ali um filha da puta, né. O Machado, Jailson Mendes, caralhudo aqui. Gordão, grandão. Só para me fuder, né. Mas não conseguiu. Ele que tem o Machado aí do Mega Doutor Salvador. Pode vir, cara. Toma na mente. Para tu largar de ser otário. Bem cheio de esteroide, ó. Não sabe vir na moral, né. Tem que vir com esteroide, essa porra desse cara. Só vem correndo para me atacar esse cabrinho. Esse é o prêmio que você leva aí, ó. Ficar sem cabeça. Acabei levando uma bordoada. Por vingança, né. Do outro carinha ali, mas de boa. Nem vou ficar bravo não, porque... Estou cheio de item de cura aqui para estar usando. Deixa eu pegar esse item aqui antes que suma, né. No sangue de TMP. Vamos lá. Vamos acabar com os outros inimigos que tem aqui. O outro ganado pesado também já morreu. E olha só, mais balas de TMP. Que ótimo. Que excelente. Derruba esses caras aqui mais uma vez. Ah, filha da puta. Nasceu uma plaga. Mas beleza, né. Tá bom. Só falta eles dois e eu vou enfrentar na pistola. Espero acabar logo com essa plaga. Vai, cara. Voa. E tu morre logo, porra. As plagas não são tão resistentes, né. Então dá para matar numa boa na pistola mesmo. Aí. Mais um cara que vai para a vala aqui. Uns plex. E deixou dez balas de pistola. Exatamente o que eu gastei aqui. Vou pegar aqui mais munições de Magno, né. Já vamos logo sair daqui. Deixa aquela puta ali batendo na porta. Enchendo o saco, né. Ela que se foda. Vai ter que ficar esperando aí mais um pouco. E olha só. Já tem logo um Regenerator. Assim que a gente entra para cá, né. O qual eu vou estar matando também. Usar aqui o Riffle. Só que foi inevitável estar chamando a atenção de outros ganados que estão ali na outra sala, né. Estão vindo ali, inclusive. Tem que dar cabo logo desse Pai do Fogo. Toma. Toma. Morreu. Foi bom que eu acertei o ganado ali junto, né. Vamos lá, cara. Eu sei que tu não morreu ainda só com isso, né. Pode vir. O carinha com a skin do Rank aqui, né. Morreu agora. Que delícia. E olha só. Tem outro. Filha da puta ali, né. Arqueiro dessa vez. Eu vou voltar só para resetar a posição dele. Porque juntamente com ele estava vindo ali o Regenerator. Mais um, né. Essa parte é cheia deles. E agora sim. Eles não estão mais aqui. Dá para a gente pegar um por um. Já chamei a atenção do cabrinho que estava ali. Outro carinha com a skin do Rank, né. Já, já ele vem. Vamos esperar que ele venha. Não vou entrar lá dentro, não. Para não chamar a atenção do Regenerator outra vez, né. Isso eu não quero estar fazendo. Vai, puto. Abre essa porra dessa porta, vai. Já toma na perna. E leva suplex. Morra de uma vez. Morreu de primeira, né. E olha só. Dez balas de Handicannon. Que delícia, cara. O problema é que eu acho que eu não posso estar utilizando a Handicannon aqui, né. Porque pode estar dando crash no meu jogo. A arma fica invisível na mão. E quando eu for mirar, né. Para atirar aí em algum inimigo. O game vai travar. É um bug que tem essa porra, né. Que o Luiz Weber. Não sei se não deu tempo dele corrigir. O que aconteceu. Mas, geralmente acontece, né. Em áreas assim que tem inimigos como Regenerators. E Iron Maidens para você enfrentar. Bora acabar com esse arqueiro logo. Já foi também. Morreu de primeira no suplex. Ainda bem que está todo mundo morrendo de primeira, né. Não estou tendo tanto trabalho. Bora atrair aqui o cabrunco agora. Essa malária. Esse câncer. Que é esse Regenerator, né. E vamos já dar cabo dele. Matando. Atirando, né. Nas plagas. Já foram duas. A porta fechou bem na hora que eu ia atirar ali na terceira, né. Mas beleza. Ainda bem que eu não desperdicei um tiro. Desperdicei agora. Vamos lá que faltam mais duas plagas. Sobreviveu ainda. Bom, toma. Acho que dois tiros já matam, né. Aí, ó. É, cara. Filler 7 agora está com 30.0 de Firepower, né. Mesma coisa da Hindcannon. Então está valendo muito a pena estar utilizando ela. Inclusive eu vou recarregar aqui a Hindcannon. Ainda bem que a arma não ficou invisível, né. Está aqui na minha mão. Também depois que mata o Regenerator, eu acho que não tem problema desse bug estar acontecendo. Bora recarregar aqui o rifle. Estou ligado que vai ter um arqueiro aqui embaixo. Nem sei se é um arqueiro, né. Para falar a verdade. Acho que é um ganado comum. Depois é que vai vir o arqueiro. Ah, filha da puta! Cabrunco! Porra! Como é que eu pude errar também, né. A essa distância eu não conseguia atirar na perna do maluco. Tomei no cu. Mereci também para largar de ser besta. Vai! Tentar finalizar esse cara na faca. Ou no suplex, né. Espero que eu não erre o tiro agora. Aê! Beleza! Caralho, velho. Tomei um dano ali de bobeira, né. Não precisava ter levado essa bastãozada elétrica aí na cara. Ó, outro Iron Maiden aqui. Tá? Vamos pegar um pouco de distância para estar podendo acertar as plagas dele. Eu ainda tenho 16 balas aqui no rifle. Acho que vai dar de boa, né. Para acabar com todos os inimigos aqui dessa parte. Bora lá. Tirar aqui na primeira plaga. Acertar aqui a segunda. Tem mais três. Toma aí. E acertar essa daqui da frente, né. A última da frente. A de trás é um pouquinho mais complicado de acertar. Vocês sabem muito bem, né. Que tem que... Atirar na perna do cabrinho para poder virar ali nas costas. Então eu já prefiro fazer desse jeito aqui. Usar a Magnum ou a Hand Cannon, né. Dois tirinhos ali já mata. E tá tranquilo. Bom, aqui vai ter mais um pessoalzinho, uma cabroncada. Só deixa antes eu pegar esse item aqui, que é munições de shotgun, né. Ó, já dá para ouvir até o barulho do bastão elétrico do Pai do Fogo. Já abre e já vem correndo, cheio de esteróide na mente, né. Para variar. Sair daqui logo. Que daí eu campero todo mundo aqui, ó. Na shotgun. À medida que eles forem abrindo a porta, já meto bala, cara. Porque comigo é assim, né. Com você eu não estou ligado. Vai, Malária. Abre logo essa porra. Rato imundo. Sujo. Maligno. Tem um arqueiro ali também, né. Não sei se ele tá aqui junto com esses ganados na porta, mas... Ele tá atirando ali. Espero que não. Porra, tu não vai abrir, cara. Aí, finalmente. Até que enfim, né. Alguém abriu essa jossa. Vai. Levantem-se. Para tomar tiro de novo. Aí, ó. Um já perdeu a cabeça. Dois, né. Aliás. Estourei a cabeça de dois ali ao mesmo tempo. Volta só esse tranca-rua aqui. O último sempre é o mais... Filha da puta, né. O mais resistente aí pra tá morrendo. Sempre, cara. Todo esse tempo, né. Jogando esse mod, eu já... Peguei essa experienciazinha aí. Vai. Fica de joelhos, porra. Não é pra cair. Maldito. Cara chato da porra, velho. Olha só. Não fica de joelhos esse... Tranca-rua. Vai, malária. Morra de uma vez. Aê. Fechou mil e quatrocentos reais, né. Receitas. Tanto faz. Fala do jeito que eu quiser. Se você não gostou, vai pra puta que pariu. Matar o arqueiro aqui. Beleza. Morreu de primeira. Agora é o seguinte. Tem dois cabruncos, né. Dois Iron Maidens. Justamente na sala onde fica a máquina de escrever. E a estratégia aqui não é tá matando eles, né. É só fazer com que eles saiam daqui. Pra que a gente possa pegar aquele item brilhando, né. Que eu sei que é munições de magno. Vou fazer o seguinte. Eu vou atraí-los pra cá. Deixa eu ver se eles estão vindo. Então. Vou usar essa escada aqui, né, cara. Pra poder triplá-los. Aí. Estão vindo já. Bem lentamente, né. Pelo menos os Iron Maidens não costumam utilizar esteroides na mente. Nunca vi, né. O Iron Maiden correndo aqui na nossa direção. O Regenerator comum corre. Já esse outro tipo aqui, né. Essa variação, não. Ainda bem. Bora pegar aqui, né. Essa munição de magno. Não vou salvar o jogo aqui nessa máquina de escrever. E bora continuar. Entrar aqui por essa porta. Aqui a trollagem vai ser muito mais sem limites, né. Do que foi até aqui. Olha só. Já tem um pai do fogo aqui, ó. Já vamos logo atirar na plaga das costas, né. Pra já deixar o cabrunco mais enfraquecido. E outros dois vão vir daqui, ó. Apesar que aconteceu ali uma cagada, né. De eu ter derrubado esse cara. Derrubar os dois agora. Infelizmente. E bora utilizar a Shotga, né. Aproximar deles aqui pra... Pra... A bala fazer mais efeito. E vamos atirar. Tá vindo o outro pai do fogo. Vou derrubar também. Se foda. Esses dois aqui já tão se levantando, né. Mas... Vou derrubá-los de novo. E vamos lá. Bora morrer. Filha da puta. O cara não morre, velho. Vai, caralho. Porra. Aê, vai um. Bora mandar os outros dois pra bala também. Espero que... Essa quantidade de munições que eu tenho dê conta do recado. Não vai dar, infelizmente. Fudeu. Bora na Handicannon, então, né. Ainda bem que o game não crashou. Ah, filha da puta! Esperei o cara se aproximar bastante, né. E me fodi aqui. Tomar no cu. Caralho, tu não vai morrer nem na Handicannon, cara. Porra. Tu é foda, hein. Meu Deus. Ainda bem que veio mais cinco balas aqui de Handicannon. Já vou até usar aqui essa ervinha que eu peguei. Pra repor a vida que eu perdi. E você pensa que a trollagem aqui acabou? Não, meu amigo. Ainda tem um Jason aqui pra eu enfrentar, né. É claro. Deixa eu só esperar esse cara acabar de cair pra eu pegar o item. Se ele deixasse algum item, né. Não foi o caso. E olha só quem aparece ali, ó. Já vou até pular aqui a cutscene, né. Pra eu poder ter mais tempo. Pra atirar nesse maldito. E vamos lá. Tirar aqui a mira, né. Do rifle. Caso eu precise estar utilizando. Toma na cara. Tá vendo? Por isso que a TMP é muito útil, né. Contra esse cara. Usar o rifle pra estar matando ele. Pelo menos tentando, né. Com essas munições aqui que eu tenho. Fudeu. Agora não vai ter jeito. Vou ter que usar aqui uma granada. Aê. Toma aí. Queima sua rusquinha. E agora vai ser na base da Brocken. Da Brocken não. Da Killer 7. Na bunda, ó. No cu. Toma no cu, filha da puta. Vê se morre de uma vez. Tá vendo por que a Killer é útil? Enquanto o cara se levanta ali, dá até tempo da gente recarregar, né. Aí, ó. Matei. Com facilidade. E ele deixa aqui a Rocket Launcher, né. A Killer recarrega muito mais rápido do que a Brocken, cara. Por isso que vale a pena, né. Continuar com ela. Coisa que eu não fiz na série do Extreme. Acabei sofrendo mais do que eu tô sofrendo aqui, né. Porque eu não morri nenhuma vez ainda, então tá de boa. O desafio é zerar sem tá morrendo, né. Até agora eu tô conseguindo. Colocar aqui a mira de novo no rifle. Pra eu poder matar esse cabrunco que eu já tava ligado que ia ter aqui, ó. Pra dar um tiro na plaga das costas. E vai tá vindo outro, né. Esse daqui não é o único nessa parte. Mais um. Só que já vamos eliminando as plagas dele. Mais uma aqui. Tômato também. E mais um. Esse daqui já morre. Aí, já foi. Esse daqui ainda falta um pouco, né. Tem essa plaga aqui. E outra nas costas. A qual eu não pretendo tá atirando não, porque é muito arriscado. Bora utilizar aqui a Killer mesmo. E beleza, pessoal. Matamos aqui todos os inimigos dessa parte, né. Olha só que tranquilidade. Tá vendo? Muita trollagem. Trollagem sem limites. Zoeira. Até você não querer mais, né. Mas o pai deu conta de tudo. Que veio aqui pra eu enfrentar. Beleza? Vou carregar aqui o rifle. E vamos pegar aqui esses outros itens que tem nessa sala. Não sei se eu vou ter espaço pra pegar tudo, né. Mas eu vou pegar tudo que der pra pegar. A intenção é essa. Aqui tem mais balas de Handcannon, se eu não tô enganado. Aí, ó. Dez balas, né. Que delícia. Dez balas de uma vez é muito bom. E aqui, parece que a maleta tá vazia, só que não. Tem mais balas de Magnum. E olha só. Juntei uma boa quantidade, né. De munições de Handcannon e Magnum. Só nessa parte. Ainda bem, cara. Eu gastei um pouco, né. Matando ali o Super Doutor Salvador. Mas recuperei aqui no cenário. Recarregar aqui a shotgun. Uma bala só. Não tem problema. É mais pra desocupar ali o espaço mesmo. E agora vamos continuar, pessoal. Ainda vai ter mais um outro Jason. Que eu vou tá matando, tá. Daqui a pouco ele aparece. Só que antes vai ter aqui um Verdugo. E esse Verdugo, não. Eu não vou matar. Eu vou tentar fazer com que ele... É claro, né. Primeiro eu tenho que evitar que ele me ataque. E vou tentar fazer com que ele suma. Não sei se dá. Ah, cabrunco. Maldito. Eu só quero pegar os itens aqui, cara. Eu não quero te matar. Por favor. Vamos colaborar aqui com o amigo. Faz que eu morro pro novistador também, né. Fudeu. Suruba aqui tá sem limites. Deixa eu voltar, cara. Melhor voltar, né. Olha só. Pai do Fogo vem correndo. Não dá tempo da gente pensar em nada. Vou voltar, né. Vou resetar aqui a posição deles. Tá aí. Eu pego o outro item ali. Que eu acho que eu não peguei. E se der, falo com o mercante também, né. Vamos lá. Nem que pra isso eu tenha que estar utilizando aqui um outro item de cura. Vai, cabrunco. Ataca nessa porra. Caralho. Quero deixar você pra trás. Aê. Assim mesmo. Bem que ele poderia sumir agora, né. Mas acho que não foi o caso. Ainda bem que errou o ataque ali, pelo menos. Vamos correr daqui. Vamos correr. Não sei como, né. Eu passei sem estar tomando danos agora. Puta que pariu. Muita sorte. Vou matar ninguém ali de baixo, não, velho. A zoeira tá muito forte, né. Muito novistador. Verdugo junto. Não tem como bancar, não. Até tem, né. Mas deixa quieto. Vou economizar aqui a munição. E olha só quem tá aqui. Já toma na cara. Pra ficar esperto. Filha da puta. Tem outro Jason aqui, né. Como eu falei pra vocês que ele ia aparecer. E eu acabei errando ali o tiro de rifle. Vou ter que esperar que ele venha agora, então. Pra eu tá utilizando aqui a TMP na cara dele. Vai, cabrunco. Porra. Achei que não ia dar, velho. Aproveitar aqui enquanto ele tá sentindo a dor. E atirar na cabeça dele, né. Vamos ver se eu consigo matar com facilidade. Mais um. Errei. Filha da puta. Pode deixar esse cabrunco chegar muito perto, não. Bora usar a TMP. E caso não dê conta, né. A TMP. Reuso granadas. Aê. Matei. Sem trollagem. Sem novidades, né. Bom, tem um novistador aqui também, ó. Já vamos acertar a cabeça dele daqui mesmo. Dois tiros pra matar, né. Como sempre. E aqui vai ter um outro. Acho que vai ter dois aqui, pra falar a verdade, né. Já vou aqui com essa única bala de shotgun que eu tenho. Só pra derrubar o maldito. Vou pegar aqui agora o rifle. Tentar acertar na cabeça dele. Toma. Não morreu. Vai, vira aí. Toma. Não morreu, cara. Porra. Tinha certeza que tinha acertado a cabeça ali do pai do fogo? Caralho. E agora ele vem ali tentar me atacar pelo teto que não existe, né. Puta que pariu. Me dá uma puta raiva disso. O cara escala o nada, velho. Vai se fuder. Mas matei também. Beleza, pessoal. Deixou uma erva. Já vou usar. E bora pegar aqui os itens desse local, né. Aqui é onde vai estar o cartão de acesso pra sala onde a Ashley tá presa lá. Tranquilo. E beleza. Agora é só voltar. O problema é que tem um verdugo lá embaixo, né. Acho que vai ser meio difícil estar voltando ali sem estar tomando danos pra ele. Infelizmente. Mas munições de magno eu tenho, cara. Ainda bem, né. Pra próxima parte aí eu vou estar bem de munições de magno. Tem até uma RPGzinha aqui de sobra. Que eu já até sei onde exatamente eu vou estar utilizando, né. Vai ser em um verdugo também, mas não nesse verdugo aqui. Nossa, mesmo aqui no andar de cima o cara tenta me atacar. Tá frenético o maluco. O maluco tá doente. Puta que pariu. E ele não some, né. Infelizmente. Vamos lá. Vamos correr dele aqui mais uma vez. Já chego tomando danos, né. É claro. Mas consegui passar pelos novistadores. Tá de boa. Bora, corre, Gil. Não deixa esse pai do fogo te pegar mais, não. Bom, agora eu vou estar voltando, né. Lá pra aquela sala onde a Ashley está presa. Já que a gente tem aqui o cartão de acesso. Só que no caminho vai ter muita trollagem. Muitos inimigos. E eu não pretendo estar matando nenhum deles, tá. Exatamente por isso que eu já estou aqui equipado com uma granada flash em mãos. Pra estar utilizando aí. Assim que for necessário. Uai, chuta a porta aqui. Eu tô ligado que naquela sala de save tem um mega Doutor Salvador, tá. Por isso que eu não salvei o jogo lá. Luiz Weber pensa que me engana de novo, velho. Já me fudi, né. Na série do Extreme. Quem lembra? Por isso que eu não fui pra lá agora. Porque ali é só você abrir a porta e perder a cabeça. Não tem nem chance. Então é isso, pessoal. Bora aqui abrir a porta, né. Pra estar finalizando o capítulo. E eu vou estar parando esse vídeo por aqui também. Espero que vocês tenham gostado aí de mais uma parte, né. Se gostou, deixe aí seu like. Comente o que você achou do vídeo. E caso não seja inscrito no canal, se inscreva. Pra estar acompanhando aí toda a série. E não se esqueça de ativar aí as notificações, né. Pra que você receba todos os vídeos na box assim que eu postar. E também curta a minha fanpage no Facebook, né. Porque eu sempre tô avisando lá de quando eu posto vídeo novo. E é isso, né. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.